Eu não venho mais com você no shopping, Vinícius, pra você amar a influência. Fabi, qual parece a sua caixa central? Vamos, Fabi. Qual que aconteceu a caixa, Fabi? Ali na civilização já tem gente surta. Estamos aqui com a senhora Paloma. Paloma, tudo bom? Qual é o seu nome? Tudo bom. Paloma Queroz Torres. Então, Paloma, o que você acha dessa praia de Candeias? Eu não acho nada, que não gosto de nenhuma. Tá todo mundo abatido. Logo cedo. E já tem gente batendo nas coisas aqui. Ó a véia, ó a véia. Tá lavando os pratos por quê? Quem é? Como assim quem é? Não é uma ligação não. Sim, mas quem é que tu tá aí falando? Tô mostrando o canal. Mostrando... Aí tu tá mostrando meu vestuinho, né? Tô mostrando. Ah, a calça dela. Ai, meu Deus, que preguiça. A gente não gravou nada lá no aeroporto que quebrou a roda. Ela não quis esperar porque ela estava cansada e a gente veio embora. Aí ela já vai se debandar pra casa da família, pra casa das irmãs fofoqueiras. Aí elas vão se reunir pra fofocar. Essa gosta de fofoca. Essa aqui, ó. É babado forte. Quem é que não gosta de uma tretazinha? Me diga. E a gente abriu o shopping e agora a gente vai vadear no shopping de rico. Me lembrei de quando tu disse que tá cortando, tá cortando a menina pra apresentar o trabalho. É porque há... Não sei o que é isso. É... Então é seco. Tá cortando. Como o shopping abriu agora, significa que a Praça de Alimentação está vazia. Aplausos, aplausos. Ó, Centauro, será que tá na promoção? Sapatos, 50 reais. Desde que eu me entendi de enquanto, tá falindo. É, desde quando eu nasci, tá falindo. É igual a americana, faliu e continuou aberta. Oi, C&A, você tava falindo há muitos anos atrás. A americana já faz uma data que diz que tá falindo. E a Centauro foi a última. Ô, Vinícius, vem cá. Oi. Tu não achou que foi um pouco grosseiro, não? No período, eu sou assim. Se você não está satisfeito na hora que eu for falar o que eu tenho que falar, você se afasta. Menino, e ainda dizem que eu sou grosso. Falei nada demais. Você fala muito grosseiro com as pessoas. Olha, fingido. Como diz minha mãe, vem cá, mas fica aí mesmo. Eu tava querendo um filé parmegiana. Quando a gente fala de filé parmegiana, o que é que vem na sua cabeça, na sua? Filé de carne, a parmegiana com queijo cobrido. Eu penso até o de frango, não sei por que, mas o filé parmegiana é sempre frango. Sim. Aí, ela me ofereceu. Ela me ofereceu aquele outro prato. O prato que eu paguei agora é R$48,00. E na minha cara tá estampada o prato por R$28,00. Não, o R$28,00 foi o meu. Não, olha o que tá escrito ali, ó. Prato do dia, R$28,90. E o prato que tá ali é a parmegiana. É só questionar. Tu tem verdade que questionar isso? Não, não, sobre isso não, que eu já pedi. Eu vou questionar. Não, eu não quero. Agora uma pergunta. Tu já comeu algum requeijão que não é cremoso? Não. Então o adjetivo é pra encarecer. É só pra dizer. É só pra ser redundante, né? Por que tu não perde uma água molhada? Uma água líquida? Uma água líquida, já que tem um requeijão cremoso. Um requeijão cremoso. Rir. Uma água teijão pode ser. Podia rir da piada. Engraçado. Vinícius foi reclamar porque na salada dele não veio o abacaxi, que era o que ele tanto queria. Ele tá ali, reclamando. Aí é interessante que parece uma coisa inútil, assim, parece uma coisa boba você reclamar porque não veio o pedaço de abacaxi. Mas se ele não come carne, se ele é vegetariano e se ele pediu uma salada que vinha com abacaxi é porque ele queria sentir aquele sabor. Então você não tem o abacaxi, nada mais justo do que ele pediu o abacaxi dele. E colar, colou, né? Não tinha abacaxi, você vai colocar. Então, de fato, não tinha abacaxi dentro do... Não, e tem abacaxi aí. Ele não colocou abacaxi. Acho que estava com preguiça de descascar o abacaxi. E dessa vez é bom ele botar meia banda de abacaxi inteira lá. Não. Gratinada. Precisar, precisava. Porque você estava consumindo um prato que você não... Eu optei porque eu ia pedir outra salada. Eu disse, não, essa não, porque eu quero essa que tem abacaxi. Foi essa que eu trouxe pra mim. Aí a menina certamente disse, é só uma bota na bicha satã. Você gostou do meu prato, Bini Mardi? Gostei, bonito. Batatas rústicas. Bonito o seu prato. Suco sem açúcar. E... Gratinado de... Que sim. No caso a parmegiana de camarão. Petutine, batata russa, molho e gratinado de brócolis. E agora vamos vendo o abacaxi, né Vinicius? Quatro pedacinhos de abacaxi. E não custava nada ter colocado. Eu e o Marcos Vinicius aqui, cheio de roupa na Zara. Está a maior promoção aqui. E a gente vindo fazer provador. Não, mas eu quero levar. Não, eu enchi a mão aqui, mas eu vou levar duas no máximo. Estou aqui com a mão cheia de treco, de roupa. Doido para comprar casaco, para quê? Mas sobretudo. Pois é. Mas sobretudo não está bom não. Fabi, compareceu caixa central. Vamos, Fabi. Compra a missão caixa, Fabi. E a Sergi. Você já aprendeu esse. Vai, promi, mixto. Eu peguei uma das... Não gostei desse dessa puta, não. Não, eu peguei uma calça. E já não me olhe para. E Sergi, eu vejo, não me olhe. Você também. Eu amo. Muito agudo, né? Eu vou brincadeira, não é? Ela tá ali, gostei. Você vai chamar a angústia para conseguir? Não que eu queira. Ah, mas tu vai levar esse amor? Então tu compra a G, quando for qualquer dia eu feliz, me empresta uma camisa. Eu fui o décimo mais sorteado e da primeira vez que eu fui o terceiro mais sorteado. Dos 365 dias do ano passado, quantas vezes tu foi? Ah, não, um pouco mais de vez. Dois vezes, certo? Porque o mês de outubro, esse fica vinte e dois meses. Olha, faz alguma roupa. Esse é um problema gravíssimo. Eu não venho mais com você no shopping, Vinícius. Eu vou ser uma má influência. Por quê? Porque eu fico querendo comprar. Olha o agente. Esse é tipo o cropped. Não, esse agente do caos eu não gostei, não. Você tá bem? Mas eu tenho que vestir só para ver como é que é pequeno. Isso, e é bem pequeno, né? Olha o meu bucho caindo. A menina disse que é coisa cropped, masculino. Mas você tá arrumando muito. É uma péssima moda. É que qualquer coisinha a barriga aparece. Ah, mas depende muito do contexto. É porque com essa bermuda, ela não tá servindo muito. É porque a bermuda não tá ajudando. Tem que ser uma bermuda clara. Não, eu não gostei, não. É, para a ocasião. Não sei se é um bom mesmo. Como é esse o caso central? É, não ficou bom. Olha, vai passar agora uma hora malhando língua. Fofocando. Fofocando e olhando a vida dos outros, ó. Daqui a pouco vai acabar o horário deles. Aí o de 5 horas eu começo. Meu Deus, como fofoca. É o tempo todo aqui. Lá, 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 lá. Ali na civilização já tem gente surfando. Cheio de barquinhos. Essa área tem tubarão? Toda ela tem. Será que tem? Toda ela. Se tivesse tubarão não ia ter placa? Mas já... Mas já tem. Porque assim, tubarão tem ali pra frente. Agora tem placa lá na frente. Se aqui não tem placa, não vou saber. Mas eu não entro mesmo. Não entro. Mas eu não entro. Chegamos no lugar menos deserto, que é aqui de Candeias. A gente veio de lá de trás. E aqui vem as famílias. O pessoal caminha ali no calçadão que vai até lá embaixo. Aí aqui foi onde teve o show do ano novo. E eu fiquei por aqui. E aqui agora tem uma placa ali. Agora tem nada mais na placa. Só que eu acho que é aquela parte ali em cima, que tem umas ondinhas. Eu acho que ali são as pedras. Onde meio que impede do tubarão vir. Mas não impede nada. Pra mim eu não entro na água. Mas se tem gente entrando é porque tá tudo certo. Então o pessoal lá... Não tem medo. Se tivesse medo, ele não é bom. Comprar uma prancha pra senhora também? Estamos aqui com a senhora Paloma. Paloma, tudo bom? Qual é o seu nome? Tudo bom. Paloma Queroz Torres. Então Paloma, o que você acha dessa praia de Candeias? Eu não acho nada. Que não goste de nenhuma. Que eu tô cansada de andar. Paloma, mas você só reclama da vida? Porque é isso que tá acontecendo comigo. Só pra reclamar. Mas você não vai tá feliz pela sua vida? Vou tá feliz. Tô fazendo um esforço, né? Me esforçando pra isso. Com essa cara de tristeza, de cansada. Agora eu vou terminar de tomar minha aguinha aqui. Aí eu vou encher a garrafa de água ali. Pra depois limpar o pé quando chegar ali no calçadão. pra voltar andando. Tem pouca de água. Vamos buscar água passando a beber ali. Tá certo. Vá. Vá com Deus. Lá vem o menino mais lindo do Brasil. Ninguém tem um desse. Essa é água saborizada. Obrigada, meu filho. Água saborizada, parceira. Já vem com sabor, né? Tá certo. Essa é sabor peixe. Sabão sardinha. Tá certo. Vamos embora. Vou pegar a calçadinha. Vamos embora. Você tem certeza que quer ir por ali e não quer voltar pela areia, não? Não, porque vai estar muito pesado pra mim. Tá bom. Vamos embora, então. De fato, na placa tá escrito área sujeita de ataque de tubarão. Área sujeita a ataque de tubarão. Então, de fato, tem ataque de tubarão por aqui. Quer dizer, se tem, eu não sei. Mas pode haver. Geralmente os ataques são lá em Boa Viagem. E aí, faz o que com isso? Roda aí pra eu ver. Faz aí o teu exercício de mão. É ali a roda. Roda esse negócio aí. Eu acho que é um braço só. Tu pega com um braço só e gira, eu acho. Um, dois, três, quatro. Olha o sol. É, olha como a gente tá com a coloração dourada. Porque o sol, ele nasce na praia. Ele nasce, viu? Todos os dias ele nasce e ele morre lá do outro lado. Tá faltando o Vinícius aqui na aula de geografia. Só pra lembrar onde é leste e oeste. Todo mundo deve ter dúvida do que é leste e oeste. Norte e sul, todo mundo sabe. Mas leste e oeste. Eu acho que o leste é na praia. Nesse momento, eu não sei mais de nada. Eu tô de férias, então não tenho o que raciocinar. A gente parou aqui na barraquinha do milho. Já voltando, a gente voltou. Sai do lado. Parou na barraquinha do milho. E ali do lado tem um cacau-chou. Será que tem cacau-chou sem açúcar? Senhora, senhora. Oi. Não sei dizer se tem na cacau-chou o chocolate. Tem não, meu filho. Sei dizer não, meu filho. Não, obrigado, viu, senhora. Obrigado, viu? Eu vou lá. Se meu milho cair, eu pego do chão. Pode ter bosta de cachorro no chão, eu pego. Aí a gente fez, não, vamos sentar na praça pra comer. Aí minha mãe fez, não, eu quero comer agora. Eu já tô comendo também o milho. Foi barato, né? Tu não viu, não? Foi cinco reais cada um. Achei barato. Não foi eu que plantei o milho. Não foi eu que colhi o milho. Não foi eu que cozinhei o milho. Então cinco reais tá muito barato. Podia ser mais caro e eu ia comprar todo dia. Ó, tá suada, suada, suada. Eu sei que não vai tomar banho. Oxe, deve ser suja. Eu não sou suja não, eu não vou. Por que tu não vai tomar banho? Eu não vou. Vai sim, eu lhe trancha no banheiro. E vocês não saem de lá depois de tomar banho. Eu lhe deite no chão. Pronto, você vai se deitar no chão. Que sujeira, tem vergonha. Eu não sei como é uma pessoa sem coragem. Tu tá sem coragem. Sei lá. Ai, Jesus. Obrigado, Senhor. Defunta. Obrigado, Senhor. Só o óleo no... O que é isso? Obrigado, Senhor. O que é isso? Legal. É um joinha? Estou me sentindo... De novo. Ela só tá repetindo que tá sentindo adorável. Eu estresso. Eu lhe estresso. Diga, o que é que você não gosta? E por que você não gosta de tomar banho? Porque eu já tomei dois banhos já hoje. Até a Anabelle tá ali, ó. Tomada banho. Vou tomar um banho. Um banho. Nem de sol, nem de chuva. Chegou o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio bagunçado porque eu estou no meio da mudança, aquela coisa toda que vocês imaginam. E eu não tô conseguindo nem fazer uma capa, nem botar um texto. Só tô vivendo um dia após o outro e tá meio difícil de postar esse vídeo pra você. Então vamos dar tchau aqui, pessoal. Um beijo e até amanhã.